Bom galera, estamos aqui com o Passarinho, cara que meu, campeão aqui da Best Trick O que foi um negócio sensacional porque um monte de moleque participando E cara, um cara da velha guarda, um old school, veio e levou Cara, como que é isso pra você? Há quanto tempo que você anda? E isso como influencia? Puta cara, eu fiquei muito feliz pelo campeonato, foi legal vir aqui participar E conhecer essa galera toda, foi um monte de gente que eu me conheci aqui Eu quando era moleque andava em rampa, eu ando há 32 anos de skate Comecei em rampa também, pulando rampa, isso daí é muito bom pra mim O Sérgio Roque, meu amigo, ele me chamou pra vir aqui ontem E eu falei, eu vou, aí acordei cedo, vim pra cá, curti muito E foi bom pra caramba o campeonato, foi demais O ano que vem eu tô aqui de novo galera Parabéns Passarinho Obrigado cara, estamos juntos Valeu aí meu, estamos juntos irmão Obrigado mesmo Skate na veia Meu nome é Fabiano Cardoso Fernandes E eu sou skatista Tem com o bracinho dele aqui, cadê ele? Aê Aê, ó, vai lá lá Hoje é que eu vou parar 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 Tchau, tchau